E a gente volta falando de um crime com requinte de crueldade e foi registrado hoje em Aracaju. O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma geladeira na zona oeste da capital. O corpo estava nesta casa, na rua José Zucman, no bairro América. Segundo a polícia, o homem identificado como José Pereira, de 58 anos. Com a autorização da proprietária da casa, a gente conseguiu aqui entrar na residência e mostrar aqui o cenário. Foi aqui dentro desta geladeira que o homem foi encontrado, depois de ter sido aí supostamente assassinado a pauladas. No chão da cozinha, os alimentos retirados da geladeira. Nos cômodos da casa, móveis fora do lugar. Muita coisa remexida, o que segundo a polícia, demonstra que pode ter havido luta corporal. O corpo de José Pereira foi encontrado depois do adolescente ter se apresentado à polícia. Ele disse que o desentendimento teria sido por conta de uma dívida. A irmã da dona da casa esteve no local e disse que o imóvel estava alugado há dois meses, mas pouco sabia do inquilino. Na casa, os peritos recolheram pertences da vítima e esta moto. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Obrigado.